Você acha que tempo é dinheiro? Ou você já ouviu esse ditado antes? Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou fundador do Clube do Valor, um blog em que eu dedico o meu tempo para compartilhar as minhas experiências como investidor, gestor de investimentos e planejador financeiro. E nos próximos minutos, eu quero te convidar a fazer uma reflexão muito importante a respeito do tempo e do dinheiro e desmistificar um ditado do qual muita gente ainda acredita. Depois de assistir esse vídeo, eu garanto que você vai mudar a sua visão a respeito do tempo e do dinheiro e da relação entre esses dois pontos. Eu também quero aproveitar aqui para te dar dicas de como utilizar melhor cada minuto que você tem na sua vida. Eu sei que essas promessas aqui do vídeo podem ter chamado a sua atenção, então não perde tempo, já clica aqui no like, compartilha esse vídeo nas redes sociais e te inscreve no Clube do Valor, no canal do Clube do Valor, clica no botãozinho ali do lado do sininho para não perder nenhum vídeo novo por aqui. Enquanto isso, pode rodar a vinheta e começar o conteúdo. Bora lá! É muito provável que você já tenha ouvido o seguinte ditado, tempo é dinheiro. Bom, pelo menos eu já ouvi isso aqui várias vezes. Acontece que essa frase pode ter sido martelada e repetida tantas vezes ao longo da sua vida que muitas pessoas acabam achando que isso é uma verdade total, uma verdade plena, uma verdade universal. Porém, para mim, isso não é uma verdade. Não! Tempo não é dinheiro. E aqui eu vou te contar melhor porque eu faço essa afirmação. Na juventude, é normal termos tempo de sobra, mas isso não se traduz em mais dinheiro na nossa conta bancária. Quando a gente cresce, quando a gente envelhece, começa a trabalhar, a gente passa a entender que a gente pode vender parte do nosso tempo e as nossas habilidades para algum empregador em troca de um salário. E é aí que a associação entre tempo e dinheiro começa a surgir. Porém, o tempo, na verdade, é muito, mas muito mais valioso do que dinheiro. Se você perder dinheiro de alguma forma, seja através de um investimento mal realizado, alguma aposta que tenha dado errado, ou simplesmente perder realmente algumas células de dinheiro, você pode recuperar essa quantia de alguma forma no futuro. Isso também é válido para alguns produtos e serviços. Vamos dizer, assim, que você tenha gastado, sei lá, X reais para comprar um bem que você desejava, mas descobriu que esse bem, esse item, ele não cumpre o seu propósito. Em alguns casos, você pode até ir lá atrás e trocar esse bem, pedir o dinheiro de volta e ser ressarcido. E isso aqui, evidentemente, não funciona com o tempo. O tempo é um recurso não renovável. Você não pode recuperá-lo ou produzir mais tempo. E se você gastar mal o seu tempo, ele vai embora para sempre. Quando você gasta tempo com alguma coisa, você não pode chegar para quem tomou o seu tempo e pedi-lo de volta. Está percebendo a diferença? O dinheiro você recupera, o tempo não. E há um aspecto bastante importante sobre o tempo. Dá para dizer que ele é o recurso mais democrático que existe. Sabe por quê? Porque todos recebem a mesma quantia para gastar no dia. Ou seja, 24 horas, 1.440 minutos, 86.400 segundos. Não importa se você é rico ou pobre, mais novo ou mais velho, se você é homem ou mulher, se você possui algum cargo importante ou não. Todo mundo tem direito à mesma quantia de tempo todos os dias. É como se fosse uma conta bancária que recebemos todos os dias o mesmo montante. Ao escolher fazer uma tarefa, seja dormir um pouco mais, trabalhar um pouco mais, estudar, as pessoas estão debitando o tempo dessa quantia para essa atividade, que é zerada ao final do dia e abastecida no dia seguinte. Eu, por exemplo, usei muito mal o meu tempo no passado quando eu cursei uma faculdade de Direito. Quando eu saí do colégio, eu cursei duas faculdades, me inscrevi em Ciências Contábeis e Direito e fiz as duas faculdades ao longo de quatro semestres ou de dois anos. Eu escolhi Direito porque eu gostava bastante de escrever e minha família toda aí vem de um background jurídico. Porém, depois de algum semestre, ali pelo terceiro, eu percebi que não era para mim, que eu não gostava do curso, que eu não ia ser um bom advogado, não ia ser um bom juiz, eu não ia ter nenhum sucesso lá porque eu não tinha paixão ali no assunto. Não tivessem contábeis, mas tinha menos ainda por Direito. E mesmo assim, eu continuei, dei uma forçada, fiquei mais um, mais dois semestres. E esses últimos, dois, terceiro e quarto da faculdade, eu julgo que foi um desperdício muito grande do meu tempo, que não tem mais como voltar atrás. O que tem para fazer é aprender, é aprender e sair dessa experiência com uma boa lição de vida. E aqui que entra a minha recomendação desse vídeo. Cuide muito bem dessa conta bancária, cuide muito bem do seu tempo. Se você não souber gerenciar ele bem agora, vai se arrepender muito no futuro. Pense na sua vida, por exemplo. Certamente você consegue se lembrar de algumas pessoas que reclamam de não ter utilizado bem o seu tempo no passado. Algumas queriam ter passado mais tempo com a família ou fazendo aquilo que gostavam em vez daquilo que não gostavam por muito tempo na sua vida. Essas são pessoas que infelizmente elas não souberam aproveitar bem o tempo que foi depositado na sua conta. E a grande questão aqui é como fazer para aproveitar melhor o tempo? Eu acho que há diversas formas de fazer isso. Para começo de conversa, tente identificar aquelas atividades que você não gosta e que tomam o seu tempo. Se você não gosta do seu trabalho, mas é obrigado a passar oito horas do seu dia nele, comece a considerar a possibilidade de encontrar outra ocupação. Evidentemente, não é para você sair largando o seu emprego, mas começar a pensar em planos B. Daqui a pouco ter uma renda extra, mudar de carreira, começar um negócio próprio, mas enfim, identificar algo que você não gosta de fazer e pensar em alternativas para usar melhor o seu tempo e coisas que te dão mais prazer. Quando a gente faz o que não gosta, realmente a gente tem a impressão de que a gente está desperdiçando o nosso tempo. Outra forma muito boa de aproveitar melhor o seu tempo é tomar decisões que vão te dar mais tempo no futuro. Quer um exemplo? Fazer o dinheiro trabalhar para você. Eu falei sobre esse assunto em um dos meus últimos vídeos aqui do canal e eu recomendo muito que se você não assistiu ele, o assista agora clicando nesse card aqui em cima ou no link aqui na descrição. Quando o dinheiro está trabalhando para você, você tem mais tempo para se dedicar ao que você realmente gosta. E aqui eu vou logo avisando, não tem nada, absolutamente nada contra quem vende parte do seu tempo e troca por dinheiro. Eu mesmo faço isso no Clube do Valor. Eu dedico grande parte do meu tempo, meu tempo acordado, em fazer o projeto acontecer, em escrever mais artigos, em produzir mais vídeos, em gerenciar e tudo aqui para fazer a coisa girar e a coisa acontecer. Mas eu gosto realmente muito disso. Na verdade, essa troca de tempo por dinheiro é a forma mais direta, é a melhor forma de começar a acumular capital e deixar aos poucos de ser um escravo do dinheiro. Com mais tempo, você pode aproveitar melhor seus amigos, melhor a sua família, desenvolver melhor seus hobbies e até mesmo trabalhar no que você gosta, no que for te dar prazer. Buenas? Essa era a mensagem que eu gostaria de passar aqui nesse vídeo de hoje. Eu sei que esse é um tema que parece ter fugido um pouco dos outros vídeos que eu posto aqui no canal, que são mais diretos sobre investimentos. Mas se você parar pra pensar um pouco, vai perceber que no limite isso aqui tem tudo a ver com investimento. Afinal, o tempo é o recurso mais valioso que a gente tem. Investir bem ele é praticamente uma obrigação caso você queira conquistar os seus objetivos financeiros e conquistar a sua independência financeira. Como recomendação final, eu gostaria de sugerir o vídeo em que eu falo sobre como fazer o dinheiro trabalhar para você e também um artigo do Clube do Valor em que eu falo sobre os sete principais hábitos dos maiores investidores do mundo. Na lista, você vai encontrar uma dica muito importante sobre o gerenciamento do tempo que vai ser muito complementar esse vídeo e você vai conseguir colocar essa dica em prática agora mesmo, logo depois de acabar esse vídeo aqui. Agora, eu quero saber de você. O que você achou desse conceito diferente da relação entre tempo e dinheiro? Compartilha comigo, comenta aí embaixo nos comentários que eu quero muito saber a tua opinião sobre esse assunto. Não se esqueça também de deixar o seu like se ainda não deixou, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus familiares, com seus amigos nas redes sociais. Muito obrigado por gastar o seu tempo aqui assistindo o Clube do Valor. Um grande abraço e até a próxima!